Música Assalamualaikum para o vale Balik lagi di channel MotorsRTV Oke bro jadi di video sebelumnya Gue itu memasang jet power Atau power jet ya Ya pokoknya itulah Di motor gue Yaitu Honda Vario 110 FI Oke jadi pada video kali ini Gue mau sedikit berbagi pengalaman Gimana rasanya setelah menggunakan power jet Atau jet power Ya itulah Oke gimana cara gue ngetesnya Gimana rasanya Tonton video ini sampai habis Oke bro ini udah hari ke-4 Hari ke-5 sorry Ini udah hari ke-5 setelah gue pasang power jet Jadi ini udah kali ya pengetesan terakhir kali ya Jadi ini Bentuk kondisi bensinnya Ini udah gue isi sih Kemarin Kebetulan udah habis Let's go Kebetulan kemarin udah Udah isi Habis gue isi Terus gue juga habis Jalan juga Gitu Gitu Ya overall setelah gue pake Power jet Apa? Jet power Mungkin power jet tapi jet power Sumpah lah gue Ya Seperti yang Seperti yang Tentang Untuk tarifannya Naik Cuma gak terlalu Stifikan Cuma memang Di pesaran atasnya Detar Daripada Sebelum gue pasang Let's go Jadi paling Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu Gitu aja Tergantung Ah sing Naksud gua tergantung Tangan lu Sopan apa Buka tutup gasnya Matyapkan empty Apakah Masyapkan Pelan Benjam Benjam Pelan Itu juga bisa Mempengaruhi e eu sou eu 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 o 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 oke bro bagaimana videonya jadi begitulah pengetesan yang udah gua lakukan jadi apa hasil yang gua dapet setelah gua masang jet power itu, power jet Então, se não se for ativar, não se for ativar ou mais, não se for ativar. Então, não se for ativar, não se for ativar. Mas, quando RPM atas, como eu disse antes de vídeo, Pelo menos de 80% A 40% A 40% Então, naica Então, como se é muito mais Então, para o Apesar de 80% Após mais de 80% Ou não Eu acho que Bem, 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 mais Não até 10% Seja mais Ainda não para nada e não? Por isso deu, o caro irido ou não turno de Bukaan tangan, puderan tangan, brô, bukaan gas, os Então, quando você chega e pê-prão do que ficar Tercer claro, tercesse, terpelado, tercer claro E aí, isso trabalha comittaçado, e a or não Então, semal de mas acústas ou não, é tipo de alas Bom, para você vai dar um outro, muito bem, é apenas para Toma farinha, é só para trás, como você vai dar um outro Então, sobre o que a gente se tornou mais calçado, porque, basicamente, eu não percebi que a gente se tornou mais calçado. Então, eu não percebi que a gente se tornou mais calçado. Para reduzir a polícia, eu não sei a verdade ou não. Porque isso é preciso de testes. Então, eu não sei fazer isso. Mas, agora, você pode ter ilegal do plano. Mas, eu não sei o melhor, mas, assim como eu acho. Mas, as especuless de atlete pessoas, contagi que, a gente se tornou mais calçado porque o que acontece? Os limpa, o que o que é? Que a gente se tornou mais calçado ou de maximizante? poluzi itu mungkin ya Bro ya mungkin ada channel lain yang udah ngetes hasil dari alat itu coba cari aja Oke jadi alat udah kepasang udah gua lakukan pengetesan semoga teman-teman suka dengan videonya buat teman-teman yang belum subscribe channel motoristrtv monggo di subscribe jangan lupa follow juga Instagram garasimotorisart biar temen-temen semua tahu apa-apa aja yang lagi kita kerjain di garasimotorisart linknya ada di deskripsi tinggal klik aja terus follow Oke bro thanks for watching assalamualaikum ini gua enggak lah ya nggak kayak om mobil tetep beda cuma kebetulan aja gua ngambil buffnya begini ya yaudah deh gua pakai aja